Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Distançados? Já aproveitaram o tempo inteiro o banheiro, tomar uma água, almoçar, quem não almoçou ainda, fazer um lanchinho, quem já tinha almoçado e estava com fome? Eu espero que vocês já tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado, nosso segundo momento aí do dia. Eu sou a professora Mente e nós teremos aula de ciências humanas. Vamos à aula? Na aula de hoje, o tema será gritos de liberdade. E aí, só pela imagem, o que vocês acham aí que nós iremos estudar hoje? E aí? Bom, vamos começar falando primeiro sobre a chegada dos portugueses em terras brasileiras e sobre a extração do Pau Brasil. Essa chegada que aconteceu lá em 1500, que a gente não sabe ao certo se foi algo intencional ou se foi por acaso mesmo, se eles estavam realmente procurando um novo caminho que levasse até as Índias e se depararam aí com esse território, que é o Brasil, ou se foi porque eles já tinham descoberto que a Espanha tinha descoberto uma terra e eles queriam descobrir também novas terras que não tivessem ainda sido ocupadas ou descobertas pela Espanha. Então, não se sabe ao certo. Mas o fato é que em 1500, os portugueses, eles chegam aí nas terras brasileiras e aí inicia o primeiro ciclo econômico do Brasil. E aí a gente tem uma imagem que retrata muito bem o que eles pensaram, né? Lucro à vista! Isso mesmo. Isso porque, inicialmente, lá em 1500 até 1530, a gente viu que o Brasil passou por um período que era chamado pré-colonial, né? Que é o período em que o Brasil antecede aí esse período de colonialismo, quando o Brasil se tornou colônia de Portugal, né? Então, nesse período pré-colonial foi o período em que Portugal não tinha ainda o interesse de colonizar o Brasil. Isso porque eles não sabiam o que o Brasil tinha de bom para oferecer e como as especiarias, né? Nas Índias estavam gerando altíssimos lucros, eles preferiram continuar investindo nisso, ao invés de tirar o seu foco, a sua atenção para com o novo território, né? Que eles tinham aí descoberto, né? Quando a gente coloca descoberto aí, entre aspas, é que a gente não pode descobrir algo que já tem, né? Alguém ali, como aconteceu com o Brasil, né? O Brasil já tinha aqui as populações indígenas, são pessoas que moravam aqui. Então, como descobrir um local, se esse local já tem pessoas ali, né? Então, Portugal não descobriu. Pode-se dizer que ele encontrou um novo território, mas descobriu não. Então, começou a enviar para aqui, para o Brasil, expedições de reconhecimento, para que se reconhecesse o território, visse o que o território tinha a oferecer para Portugal, qual a forma aí que Portugal poderia estar lucrando com esse novo território. E assim começa a prática de escambo, a partir da primeira atividade econômica do Brasil, que foi a estação do pau-Brasil, onde a mão de obra para se extrair, se retirar, essa madeira, né? Que é o pau-Brasil, era indígena, né? Então, inicialmente, era indígena. E quando a gente fala que o tipo de, vamos dizer assim, o tipo de atividade era a partir do escambo, é porque era a partir de trocas, né? Com os indígenas. E houve a exploração do pau-Brasil, que foi a primeira atividade econômica do Brasil, onde Portugal tinha um monopólio aí desse produto. Nós tínhamos, naquela época, as feitorias, que eram locais, estabelecimentos, que serviam aí para armazenar o pau-Brasil, para que fosse enviado para Portugal. E, então, em 1530, começa o processo de colonização no Brasil, isso porque as especiarias já não estavam dando tanto lucro, e Portugal precisava procurar uma forma de lucrar, né? E aí, em 1530, ele resolve, a coroa portuguesa resolve colonizar o Brasil, dividindo o Brasil aí em 15 capitanias hereditárias, colocando donatários que seriam responsáveis por povoar, por cuidar, por dividir a terra, né? Daí a sesmaria. Só que é importante a gente lembrar que, quando o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, onde cada capitania tinha um donatário, significa que essas terras pertenceriam aos donatários, não. Eles seriam apenas responsáveis por aqueles territórios. É como se fossem cedidas, porém, continuando aí a pertencer a Portugal. Ali, eles seriam responsáveis por povoar, por proteger o território, uma vez que o Brasil, ele muito esforço, né? Que foi um dos motivos também que fez com que Portugal viesse aí a colonizar o Brasil foi o medo das invasões, né? Invasões holandesas e de outros países aí, que poderia fazer com que Portugal perdesse esse território. Esse também foi outro motivo que fez com que essa colonização ocorresse lá em 1530, né? E eu trouxe aqui um vídeo para vocês. Esse vídeo, ele conta a história do Brasil desde a Independência até a República Velha, só que eu vou colocar só um trechinho para vocês, certo? Só para vocês entenderem o que aconteceu lá no início. História do Brasil, do período colonial à República Velha. Descobrimento do Brasil. O primeiro grande momento foi o descobrimento do nosso país, que ocorreu no período das grandes navegações, quando Portugal e Espanha exploravam o oceano em busca de novas terras. Assim, em 22 de abril de 1500, chegavam ao Brasil 13 caravelas portuguesas, lideradas por Pedro Alvarez Cabral. À primeira vista, eles acreditavam tratar-se de um grande monte, e chamaram-no de Monte Pascual. Após a exploração realizada por outras expedições portuguesas, descobriram que tratava-se de um continente, e novamente o nome foi alterado para a terra de Santa Cruz. Somente depois da descoberta do pau-brasil, ocorrida no ano de 1511, nosso país passou a ser chamado pelo nome que conhecemos hoje, Brasil. Período pré-colonial. Período pré-colonial. Durante o período pré-colonial, a região conhecida como América Portuguesa teve um papel secundário na economia de Portugal, no momento em que o comércio com as Índias Orientais monopolizava os interesses mercantis do império. Apesar da importância secundária, era inegável a preocupação estatal com o reconhecimento e a proteção desse território. Diversas expedições foram enviadas ao Brasil para procurar riquezas que pudessem ser exploradas e, ao mesmo tempo, combater invasores estrangeiros, principalmente espanhóis e franceses. Em uma dessas expedições, foram localizados, nos litorais brasileiros, um produto de importância menor que viabilizou o surgimento de um incipiente comércio, o pau-brasil. Expedição Colonizadora de Martim Afonso de Souza Em 1530, D. João III enviou ao Brasil a expedição de Martim Afonso de Souza, cujos principais objetivos eram verificar a existência de metais preciosos, explorar e patrulhar o litoral e estabelecer os fundamentos da colonização do Brasil. Martim Afonso percorreu quase todo o litoral brasileiro. Ele organizou expedições rumo ao sertão, partindo de Cabo Frio e de Cananeia, chegou até a Foz do Rio da Prata e depois retornou ao litoral paulista, onde fundou a vila de São Vicente. Começava assim a colonização efetiva do Brasil, apoiada na produção de açúcar para o mercado externo. D. João e a Corte Portuguesa no Brasil No século XIX, Napoleão Bonaparte tornou-se soberano no Império da França. Seu objetivo era apoderar-se de toda a Europa. Para tal intento, Napoleão decretou o bloqueio continental, determinação que vetava os países da Europa de negociar com a Inglaterra. Neste momento da história, Portugal era governado pelo provável herdeiro da coroa, D. João. Portugal e Inglaterra eram velhos cúmplices, o que deixou D. João em posição delicadíssima. A saída encontrada em conluio com os ingleses foi a mudança da comitiva portuguesa para o Brasil. Em novembro de 1807, sob proteção da força naval inglesa, D. João, sua linhagem e a nobreza que o rodeava mudaram-se para o Brasil. Só para vocês entenderem aí o início da nossa história, desde o descobrimento até a vinda de D. João aqui para o Brasil, da J. Terceira. E vamos falar aqui um pouquinho sobre a exploração do ciclo de açúcar, que aconteceu aí no período em que o Brasil foi colonizado. Foi a primeira atividade econômica organizada no período colonial. Quando a gente fala sobre a primeira atividade, seria essa atividade econômica de forma organizada. a primeira atividade econômica que aconteceu no Brasil, que foi até através da prática de escambo, foi a exploração do pau-Brasil. O ciclo da cana de açúcar foi a segunda atividade econômica do Brasil. Porém, essa atividade feita de forma organizada dentro do período colonial, que aconteceu no período colonial, ao contrário da prática de escambo, foi a primeira a ser economicamente organizada, certo? Mas dentro da história do Brasil em relação à economia, foi a segunda atividade econômica. Como é que acontecia, como, por quê, né? Que acontecia essa economia aí açucareira. Portugal precisava povoar o Brasil, né? Algo que eu falei para vocês anteriormente. E o comércio do pau-Brasil não promovia esse povoamento, né? Quem é que iria sair de seus locais, né? De origem, para ir retirar madeira no Brasil, né? Em outro país. Então, esse comércio de pau-Brasil não promovia esse povoamento. Portugal precisava povoar o Brasil justamente para evitar que o Brasil fosse aí invadido, né? A cana-de-açúcar se tornou uma atividade colonizadora, uma vez que, quando o Brasil foi colonizado lá em 1530, mais ou menos, em 1532, chegaram as primeiras mudas de cana-de-açúcar, que foi na capitania de São Vicente, né? E ali, e a de Pernambuco, e ali começou-se a desenvolver as plantações, né? De cana-de-açúcar, a fim de se produzir o açúcar, que era um produto muito caro na época. E, com a cana-de-açúcar, veio também o Brasil a ser povoado, né? Ele tornou-se uma atividade que seria colonizadora e que iria favorecer também o povoamento aí do nosso Brasil. Mas por que se escolheu a cana-de-açúcar, né? O solo e o clima aqui do Brasil era bastante favorável para o desenvolvimento dessa cultura. A gente já falou sobre o ciclo da cana-de-açúcar, né? Vocês, eu acredito, que já conseguiram compreender aí que, sobre as experiências, por exemplo, anteriores dos portugueses nas ilhas do Atlântico, que deu errado também, o preço do açúcar era um preço muito elevado, gerava altos lucros, a abundância da madeira para o encaixotamento, já que no Brasil se tinha aí o pau-brasil que poderia estar produzindo esses caixotes, né? Para colocar o açúcar, a produção. Então, tudo era favorável aí para o desenvolvimento aí desse tipo de plantio, né? Então, o que ajudou? A produção. Aí, naquele período, tiveram que se ter a escravidão. A gente viu que, inicialmente, se tentou escravizar os indígenas, mas não deu certo as populações indígenas. Por que isso não aconteceu? Porque os índios conheciam o território, né? Essas populações conheciam muito o Brasil, o território do Brasil, e também eles não iriam e nem aceitaram se submeter a tal situação. Houve a monocultura, que era o plantio de um tipo de cultura que era a cana-de-açúcar, a fim aí de produzir o açúcar, né? E o que aconteceu? Quando o Brasil começou esse ciclo, que é o ciclo da cana-de-açúcar, começou aí a produzir o açúcar a partir do plantio da cana-de-açúcar, aqui também estiveram os holandeses. E os holandeses, eles puderam observar tudo, né? Como é que esses povos, eles faziam para poder desenvolver esse tipo de plantio, né? Como é que era produzido o açúcar, eles conseguiram observar tudo isso. E aí, o Portugal resolveu expulsar os holandeses do Brasil, né? E aí, a gente tem uma charge aí, ó. Vão plantar batatas. Não! Vamos plantar açúcar nas antilhas. E vocês vão se arrepender de nos terem expulsado. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando os holandeses foram expulsos do Brasil, eles começaram a plantar o açúcar nas antilhas, a cana-de-açúcar, né? Nas antilhas e, assim, produzir o açúcar. E o Portugal perde aí o monopólio sobre essa mercadoria, né? E o que aconteceu? Durante aquele período, tanto no período do ciclo da cana-de-açúcar, como aconteceu também na época do café, como aconteceu no ciclo do ouro no Brasil, se precisava de mão de obra. E essa mão de obra, ela era escrava. Foi aí que começaram a vir para o Brasil os negros, né? Que foram escravizados e vinham através do tráfico negreiro. E, obviamente, assim como aconteceu com as populações indígenas que resistiam e não aceitavam, né? A escravidão. Os negros também não aceitaram serem escravizados, né? E começaram aí com os movimentos de luta e resistência deles e as formações do quilombo, dos quilombos, né? Foi uma das mais fortes aí formas de resistência. E o tráfico negreiro, ele acontecia de que forma, né? Havia o domínio europeu, os europeus, eles comercializavam diretamente aí com os povos africanos, não se tinha o interesse de colonizar a África, justamente porque a África atendia aos interesses desses europeus. Houve o comércio de escravos, então, com a África, que era uma atividade bastante lucrativa, uma vez que era uma mão de obra barata, né? Se comprava o escravo e esse escravo, ele trabalhava de graça, de forma forçada. Houve a travessia do Atlântico para se chegar aqui ao Brasil através desses navios negreiros que tinham péssimas condições, pouco alimento, pouca água e um acúmulo de gente muito grande, né? Tinha muito mais gente do que o navio suportaria. Isso porque eles acreditavam que parte desses negros eles iriam morrer durante a travessia. Por isso que se levavam muitos negros dentro desses navios. E houve aí, então, o mercado escravo, né? Quando esses negros chegavam aos portos aí do Brasil, lá havia esse comércio, né? O mercado escravo, onde o homem era mais caro do que uma mulher, do que uma criança. E houve, sim, resistência. Obviamente, eles não iriam aceitar de bom grado, né? Ah, vou fazer. Não, não era assim. Eles estavam sendo retirados aí dos seus territórios de origem. Não se trata de pessoas que viviam na rua, que não tinham moradia nem nada. Eles pegavam pessoas, às vezes, eram até príncipes e prindezas deslocais. E eram deslocados, eram retirados dos seus países de origem de forma forçada, né? Pra vir ao Brasil, né? Pra trabalhar de forma escrava. E, obviamente, eles iriam resistir. De que forma que eles resistiam? Eles resistiam através das fugas. Eles fugiam, né? As formações dos quilombos, que eram comunidades aí protegidas por eles mesmos ali, né? Onde se tinha apenas pessoas negras fugitivas, né? Através de sabotagens, rebeliões, revoltas, manifestações culturais. Uma vez que essas manifestações também eram proibidas, né? Inclusive, até a religiosa no Brasil. E através do suicídio também que acontecia naquele período. Fala na minha cara agora, fala. Aí, essa... Já só está demonstrando aí, né? É... A forma como eles agiam, né? De resistência contra esses senhores. A corrida pelo ouro e a exploração dos trabalhadores nas minas. O segundo ciclo de exploração no Brasil da coroa portuguesa foi o ciclo do ouro que a gente já trabalhou sobre ela. E o que foi o ciclo do ouro, né? Inicialmente, quando o Brasil começa a entrar em uma decadência econômica em relação aos lucros para a coroa portuguesa, eles resolveram procurar ouro no Brasil, né? A coroa portuguesa, então, incentivou esses bandeirantes que eles foram muito importantes aí para a descoberta do ouro lá no século... No final do século XVII, para procurar ouro no Brasil. Porque eles sabiam que a Espanha tinha encontrado já ouro na América Espanhola, né? Então, eles acreditavam que aqui também poderia ter. E aí, esses bandeirantes, eles saíram aí à procura do ouro no interior do Brasil. Foi nesse período que o Brasil começou, né? A interiorização aí do Brasil, uma vez que eles ficavam mais na costa. Com a descoberta do ouro, houve o controle, a criação aí das intendências das minas, né? As casas de fundição. A cobrança do quinto, que era 20% do ouro que era encontrado, deveria ser dado aí à coroa portuguesa, conforme o pagamento de imposto. A captação e a derrama. A derrama, que era quando não se atingia anualmente a extração de 100 arrobas de ouro, se pagava o imposto, né? Começou o desenvolvimento também da vida urbana, né? A explosão demográfica. E com isso também o aumento da pobreza. Porque quanto mais gente se tinha ali, menos condições ali de alimentação, né? A questão de emprego. Então, com a explosão demográfica, também veio o aumento também da pobreza. Houve as imigrações, né? Os forasteiros, as pessoas que vinham de fora para explorar esse ouro no Brasil. E aí a gente lembra dos emboabas, da guerra dos emboabas, né? Onde nós tínhamos os emboabas, que eram os forasteiros e os paulistas, né? Que tinham descoberto o ouro aí em Minas e que eles acreditavam que eles teriam poder sobre esse ouro. E não aceitavam os emboabas, que eram os forasteiros. E ali se teve uma guerra onde os paulistas, eles acabaram perdendo e foram buscar ouro em outro lugar. Tivemos também outros tipos de revoltas, como aconteceu com a revolta de Felipe dos Santos, que também é chamada de Revolta de Vila Rica, que tinha por objetivo aí o fim das casas de funcção. Isso porque o ouro estava diminuindo no Brasil, mas os impostos permaneciam os mesmos, né? E eles eram contra, eles queriam que acabassem aí com essas casas de punição. Não tenho mais nada. Como não? Entregue as calças. E era dessa mesma forma que eles se sentiam daquela época, né? O ouro estava escasso, havia pouco ouro, os impostos muito altos, tinha o quinto, tinha a derrama, e as coisas estavam piorando muito para eles, e nada foi feito que viesse a favorecê-los. E aí começou a explosão das grandes rebeliões que aconteceram aí durante o período colonial, e que a gente já estudou elas, né? Nós estudamos a Guerra dos Emboabas, que eu acabei de descrever para vocês, que aconteceu lá entre 1707 até 1709, em Minas Gerais. Houve uma guerra entre os paulistas e os emboabas, e que eles queriam a exclusividade da exploração do ouro, né? Os paulistas foram derrotados, houve a criação da Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, que era uma forma de fiscalizar melhor, e a expulsão aí dos bandeirantes paulistas. Lá houve também a Revolta de Vila Rica, o Felipe Santos, que foi em 1720, aconteceu também em Minas Gerais, tem como líder Felipe dos Santos, houve a criação das Casas de Punição, insatisfação do povo, né? Com os presos dos alimentos. Esse foi o motivo da Revolta. E a Revolta foi reprimida, os líderes foram presos e mortos, e houve a criação aí da Capitania de Minas Gerais. Já a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, trata-se de uma revolta separatista, né? Onde visava aí a independência de Portugal. A Inconfidência Mineira aconteceu em 1789, em Minas Gerais, na cidade de Vila Rica, e tinham como os líderes, né? A elite, onde a gente vai ter aí Tiradentes como um grande representante desse movimento. O motivo eram as cobranças abusivas de impostos, a elite que estava falida, e as ideias iluministas. E tinham como... O resultado disso tudo foram os líderes, foram presos e exilados. Tiradentes, ele foi enforcado, esquartejado e colocado a sua cabeça aí em praça pública, né? Pra que as pessoas tivessem medo e não fizessem isso novamente. E a Conjuração Baiana, que aconteceu na Bahia em 1789, os líderes eram o próprio povo, né? Tinha caráter emancipacionista, eles eram contra os presos, abusivos de alimento, e também queriam o fim da escravidão, né? E lutavam contra o preconceito também. Mas o movimento foi reprimido pela coroa portuguesa, e os líderes foram condenados à forca e esquartejados também. Essas foram algumas das revoltas que aconteceram aí no período colonial. E o que vocês vão fazer? Vocês vão construir aí uma história em quadrinhos sobre esse assunto que a gente viu hoje. E eu vou apresentar pra vocês aqui como fazer uma história em quadrinhos. Vamos lá? Olá, meu nome é Michele, eu sou bibliotecária do Colégio Marista Assunção, e hoje eu vou ensinar vocês a fazer quadrinhos. Primeiro, pra fazer um bom quadrinho, você precisa ter uma ideia. Você precisa pensar numa cena. Depois a gente vai criar o roteiro, que é pensar quadro a quadro como vai ser contada a nossa história. Só que pra contar a história, a gente precisa dos personagens. Então a gente precisa criar os nossos personagens. Eles vão ter aspectos físicos, que é a forma dele, e aspectos psicológicos. Se ele é medroso, se ele é malvado. Outro recurso dos quadrinhos é a escrita. Então, a gente faz a escrita dentro de balõezinhos. Esse balãozinho é pra fala, esse é pro pensamento, para grito. Além de nós termos também as onomatopeias, os barulhos que são feitos durante a história. Então a gente tem vários exemplos. O Zezinho como de dormir, o Paul pra um soco, o toque-toque pra batida. Pra enquadrar os nossos personagens, a gente tem os planos dos quadrinhos. Então o primeiro plano mostra tudo geral como a história vai ser mostrada. No plano americano, é mostrado só do joelho pra cima. No plano médio, é do peito pra cima. O primeiro plano é um close no rosto. E o detalhe é só o detalhezinho do corpo. Então eu pensei num enredo pra fazer uma história hoje. Eu pensei em dois estudantes bem inteligentes, que prestaram bastante atenção na aula, perguntando o tema da nossa campanha. O que você aprendeu hoje? Então aqui está a minha história. Na sala de aula, a professora fala sobre as leis de Newton, a lei da gravidade. Toca o sinal. Os dois colegas saem caminhando pela rua e o menino pergunta, o que você aprendeu hoje? A menina fica pensando, o que eu aprendi hoje? De repente, pof, caiu uma maçã na cabeça da menina. Aí então ela disse meio tonta, o que eu aprendi hoje era que Newton tinha razão. Sim. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas são dicas bem simples e bem básicas pra fazer quadrinhos. E eu quero ver a criação de vocês. Bom, gente, a nossa aula, ela vai ficando por aqui. Pegue seu percurso pedagógico, realize essas atividades com muito capricho, com muito cuidado, que deverão ser devolvidas às escolas de vocês, certo? Sentiu qualquer dúvida, entre lá no nosso canal da Seduc de Pera de Santana, que essas aulas estão disponíveis lá para vocês. Não somente essas aulas de hoje, mas todas as outras também que a gente forneceu aí para vocês através da TV, certo? Então assista lá quantas vezes forem necessários para que vocês possam aprender o máximo possível e assim conseguir realizar aí a sua atividade. E se vocês, mesmo assim, sentirem qualquer dúvida, faça anotações aí no seu caderno e quando vocês estiverem no momento presencial com o seu professor, com a sua professora, vocês podem estar tirando essas dúvidas, certo? Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!